Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Receita Caseira para o Crescimento dos Cabelos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja o vídeo Deus Fecha a Arca de Noé. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas, Bíblia Falada. Hoje vamos falar sobre o pacto entre Jacó e Gileade. Então respondeu Labão e disse a Jacó, Estas filhas são minhas filhas e estes filhos são meus filhos. E este rebanho é meu rebanho e tudo que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas ou meus filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos com certo. Eu e tu, que seja potestimum e trimite. Então tomou Jacó uma pedra e ele giu a Apoculô. Jabes, Gileade, é uma antiga cidade bíblica no território da tribo de Gade, ao leste do rio Jordão, entre o vale e as montanhas de Gileade a Oriente. A identificação exata de sua localização ainda não foi confirmada, mas trazemos aqui, nesta foto, o local onde a grande maioria dos pesquisadores aceitam ser o mais apropriado. Jacó e seus irmãos Ajuntai pedras e tomaram pedras e fizeram montão E comeram ali sobre aquele montão E chamou-lhe Labão de Jegar Saduta Porém Jacó chamou-lhe de Galeade Então disse Labão Este montão seja hoje por testemunho e trimite Por isso se chama o seu nome Galeade A mispa porquanto disse Atende o Senhor entre mim e ti Quando nós estivermos apartados um do outro Se afligires as minhas filhas E se tomares mulheres além das minhas filhas Mesmo que ninguém esteja conosco Atenta que Deus é testemunho entre mim e ti E disse mais Labão a Jacó Eis aqui que este mesmo montão E eis que aqui esta coluna que levantei entre mim e ti Este montão seja testemunha e esta coluna seja testemunha De que eu não passarei este montão para lá E que tu não passarás este montão e esta coluna para cá Para o mal O Deus de Abraão e o Deus de Naô O Deus dos seus pais julguem entre nós E jurou Jacó pelo temor de Isaac seu pai E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha E convidou seus irmãos para comer pão Comer pão e passar a noite na montanha E levantou-se em Labão pela manhã de madrugada E beijou seu filho e sua filha E abençoou-os Partiu e voltou Labão ao seu lugar E foi também Jacó o seu caminho E encontraram-nos os anjos de Deus E Jacó disse Quando os viu Este é o exército de Deus E chamou o nome daquele lugar Manaim Amém Amém